E por isso que... à noite... É Christmas Eve! Aqui fizeram uma cópia da ópera de símbolo lá, tá vendo? A senhora que gosta da escala... Sim... Mas, em mim, é uma coisa... Everyone wants Christmas! Mais um pouquinho... Senta! Fazer um presente... A Júnior teve lá, acho que uns dois anos atrás... Ele assistiu uma orquestra lá... Ele tirou o voto do nosso... E o meu sonho era estar... Dá licença... Senta quieto! Ryan, você tá aí, Ryan? A família da família está lá! Não! Não! Então fica quieto agora! Senão eu vou te deixar lá! Vamos jogar selar na água daqui a pouco! Não! Não! Quer tomar um banho frio? Não! Para você acalmar? Não! A gente vai comprar os cartõezinhos para você dar para os seus amigos, tá bom? Não dá! Não faz mal que dá um atrasado! Tá bom! Para! Não vou dar nada! Vai parar! Vamos parar? Me dá!